Olá pessoal tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vou para alguns personagens aqui. Eu me pergunto quando eu vou ser mais grande como minha irmã grande. Essa princesa fala, pelo amor, viu? Bom, vamos lá, vamos upar aqui, né? Prontinho. Vem ela cantar de novo. Prontinho. Vamos ver aqui. Eu me pergunto quando eu vou ser mais grande como minha irmã grande. Vamos lá, vamos continuar aqui. É... Bom, agora não dá para upar, né? Vamos ver aqui então. Eu me pergunto quando eu vou ser mais grande como minha irmã grande. Pessoal, tem que ter muito like nesse vídeo, muita visualização, tá ok? Ó, se vocês puderam ajudar aí, ajudem aí compartilhando suas redes sociais, tá? É... Com seus amigos também que estão com dúvida referente ao jogo, tá? Eu me pergunto quando eu vou ser mais grande como minha irmã grande. Eu me pergunto quando eu vou ser mais grande como minha irmã grande. Isso aqui dá muito pouco XP e nem vale a pena. Isso aqui é bom para cobrir quando estiver quase no finalzinho, para não gastar um livro inteiro roxo ou azul à toa, tá ok? É... Lembrando que o roxo dá muito XP. É... Azul dá médio XP e o verde dá muito pouco XP, tá? É bom usar como você está com um rovinho aí, tipo 22, exatamente assim. Pra vocês não tiverem nenhum desses daqui, tá? Prontinho, deu para... E ela está... Falando então uma coisinha aqui, né? Ah sim, tem isso aqui também, pessoal. Eu me pergunto quando eu vou ser mais grande como minha irmã grande. Pronto, aí. Aí o próximo é esse aqui, ó. Este item, pessoal, é na síntese que consegue, tá? Lá, lá, na cidade lá. No castelo, do... Dos guerreiros, enfim, né? Onde fica lá. Cê sabe onde que é, na cidade? Lá tem um lugar lá que tem síntese lá e dá para sintetizar. Certo, é isso aí. Ahahahah, parece que a gente... A gente quer ver o nome desse sistema, né? Eu já peguei, já? Ah, eu saí, pararam, saí do outro. Bom, pessoal, vamos ver aqui agora. Essa aqui é uma das missões, tá? Deixe o show começar! Deixe o show começar! Deixe o show começar! Eu estou bem. Eu estou bem. Deixe o show. 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 Deixe! Deixe o show. Não sei. Deixe o show. Eu vou nos proteger O que é que eu vou pegar ela agora? Tô falando mais tapa, né? Mas aí... Com o risco de matar ela E perder esses pedaços Da garotinha aqui Vocês notaram uma coisa, pessoal? Uma forma que eu fui matando Os inimigos, eu fui ganhando Vida também Ué Ah, é só isso mesmo? Tem alguma coisinha aqui ainda Deixa eu pegar um arco Pra deixar aqui embaixo Batou um negócio aqui, ó Ah, aqui é algum lugar Ou tá lá em cima Ou tá escondido em algum lugar Caralho Tá bem na frente aqui Vou até caçar ele Tá por aqui Ah, achei Ah, achei Tá bem lá em cima, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar E agora É... 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 Evita ficar pulando, tá? Vocês já estão muito longe Pra chegar perto vou dar um tempo agora, descansar para subir a estalina, agora vou continuar maravilha show de bola, pegamos, agora vou continuar ali, está para lá está aqui em algum lugar, vou até ignorar esses carinha aí não sei se está bem, está bem a nossa frente está longe isso aí está muito longe, eu achei que não estava ali espera aí ahn deixa eu ver como é que estão aqui o tema do vídeo é emissões, então vamos acho que já fiz todas tem uma missãozinha aqui, mas não é epílogo tá pessoal aqui ó tá pessoal é 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. ... 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 Eles ainda perderam o melhor motivo para pressionar os knights de Favonius. Diplomatically speaking, eles não ganaram nada, e, ao contrário, simplesmente provaram apenas como vexatious eles podem ser. Parece que é bastante a história. Então, você trouxe o Llyar com você? Não podemos pedir que você continue defendendo o Llyar forever. O Seneschal está me pressando por um tempo agora. Nós, uh... Nós trouxemos ele com nós! Sim, um... É apenas... É um pouco... Oh, não se preocupe. Eu não estou aqui para recolher o dinheiro. A igreja sempre recebeu especial financiamento. O Llyar está quebrada! Oh, Barbados! Mesmo se eu atomem por esses pecados para o resto da minha vida... Isso ainda não vai ser suficiente! Ah... Oh... O Llyar, mas como... O Llyar... Ah... O Llyar, mas como... Não, não... Eu não sei como você conseguiu fixe isso, mas você nunca vai ter o Llyar de novo. Eu não sei... Eu não sei... Eu... Eu não sei... Esse músico aí... É... Eu sempre desconfiei dele, viu? Eu acho que ele é algum anemo... Algum... Algum deus disfarçado... Seja! At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats...invasive vermin! Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absenting Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirkyware looks out of place. Did you steal it from your master's base? I should've held your tongue. So... This is a gnosis when we caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste...when the beholder has no taste! Fenty! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Whira... So beautiful... How do they seem? Detective Johann... Well, that for a long time a day... When we hit here... After a long time a day of OnlyFiveizi, you're awake! Oh cavaleiro, honorável está acordado. Isso é a primeira vez que eu encontrei um paciente, mas ele disse que é completamente normal, e depois saiu e deixou a Catedral. Ele deixou? Já? Onde ele foi? O símbolo do herói Mondstadt. É o que ele disse. Eu queria ele parar, mas Jean, eu quero dizer, o Master Jean, disse que deixou ele sair. Que estranho. Acho que entendi mais ou menos o porquê. Com certeza a Jean também sabe. Será, hein? Uma das duas que eu escolheria. É, eu vou começar a fazer isso. A Catedral. 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 o segundo prologo, talvez o segundo capítulo seria mais indicado a explicar embora não fale que é o segundo capítulo, nem o primeiro mas é isso aí pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo, espero que tenham gostado não deixem de dar like no vídeo, se você gostou deixe um comentário que vocês acharam desse vídeo inscreva-se se você não é inscrito e acione o sininho para saber mais novidades, ok? muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu